Nesse vídeo eu vou estar falando do que eu mais gosto, pássaros. Alimentação para pássaros. Você que me segue sabe que eu sou fãzão de sementes para os pássaros. Ah, mas Mauro é estrusada que estrusada e iada que tioada. Nada de estrusada. Estrusada para mim é a vontade na gaiola. Sei, eu tenho amigos veterinários, eu tenho amigos biólogos, eu tenho amigos amigos de tanto quanto é jeito aí. E falam muito bem sobre estrusada. Eu particularmente acho que a alimentação tem que ter qualidade, tem que ser alimentado com umas sementes limpas, selecionadas, uma coisa higienizada, bem feitinha. Ah, mas qualquer estrusada é melhor do que semente. Eu, Mauro, não comprei essa ideia. As aves têm, por hábito, por costume, por tradição, comer sementes. Aí você fala para mim, Mauro, se você botar estrusada em semente, ela vai comer 10 sementes, 2 estrusadas. Amém. Quem falou que tem que ser só estrusada? E eu vou deixar para mostrar a vocês, estou vindo como representante de uma marca de semente até mesmo de estrusada também. Acho que eu estou muito feliz que eu vou poder falar do que eu faço. Eu não gosto de falar que isso aqui é bom se eu não uso. Eu vou falar do que eu uso. Então, você que não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa aquele like e vamos para o vídeo. Vamos falar do que realmente Mauro Soares utiliza e confia. Rações estrusadas, sementes, polivitamínico, de gris de mineral, vigra top com mel. É, galera. Essa marca super top realmente chamou minha atenção. Vocês que me seguem no canal sabem que eu não sou fãzão de ficar dando estrusada para pássaros. Somente a estrusada, eu acredito que realmente seja boa, a estrusada, não tenho a menor dúvida. Mas eu prefiro que o pássaro coma do jeito que ele acha melhor. Ah, mas Mauro, ele só vai comer gordura. Não, pelo menos na minha criação, eu vejo que meus pássaros comem muito bem de tudo. Então, tem estrusada, ele come estrusada. Tem semente, come semente. E se tiver semente estrusada, ele come bem dividido. Uns vão dizer que não, Mauro, não existe. Ele vai direto para a semente. Eu vou afirmar os meus, se tiver de tudo, eles beliscam de tudo. E eu prefiro que minha ave seja assim, criada comendo do jeito que ela acha melhor. É lógico que as sementes da Supertop são muito bem, muito bem produzidas. Embaladas, são sementes de qualidade. Você vê que realmente vale a pena você dar para a sua ave. Então, galera, não estou aqui dizendo que não é para dar estrusada para suas aves. Pode dar sim, estrusada é bom. Sim, mas eu não me prendo somente a estrusada. Eu não acho legal. Muitas pessoas falam assim, Mauro, mas a semente tem que ser um aperitivo, um dedalzinho só. Se você entender que o estômago da ave, o papo da ave não é muito, muito grande, né? Um dedal nada mais é que a ave comer muita semente. Então, na verdade, esses que falam que eu boto só um dedalzinho de tira gosto. Na verdade, o alimento da ave é semente também. Mas, convém a cada um falar o que quer, né? Eu não estou aqui para polemizar nada. Eu vou trabalhar essa temporada em cima da semente bem variadas, que na embalagem vem dizendo tisil, mel e própolis. Galera, mel e própolis, não preciso falar da qualidade que é desses produtos. Mel e própolis com a semente. Então, a gente está introduzindo o que o bicho gosta com a vitamina, a proteína, as benevolências do mel e o própolis. Então, não preciso falar muita coisa. Tem também óleo de bacalhau, semente com óleo de bacalhau. Galera, não preciso nem falar também do óleo de bacalhau, que é uma coisa muito nutritiva. Só vai vir agregar valores na alimentação da sua ave. E tem também a que vem com óleo de coco. Não preciso nem falar, porque o óleo de coco, se você jogar na internet aí, vocês vão ver os benefícios que tem o óleo de coco. Isso junto na semente. Então, galera, eu vou dizer a vocês, eu estou muito encantado. E vocês que me seguem no canal, vocês vão ver o resultado. Porque eu gosto de mostrar resultado. Eu não tive um bom resultado com as extrusadas. Saí, voltei para a semente. Voltou ao normal. Vamos ver agora como é que vai ficar com o semente da Supertop. Que eu costumo dizer o seguinte, o nome já diz tudo. Vocês estão vendo essa caixa aí, Supertop? Cara, nela vem semente e extrusadas. Então, galera, não tem porquê a sua ave comer somente uma ou somente a outra. Eu coloco um pote de ovo cheio e durante o dia, eu vou trocar no outro dia de manhã, está quase vazio. Então, assim, e é bem. O pássaro aceita muito bem. Eles estão comendo de uma forma aqui balanceada, né? Porque não é uma coisa feita no fundo de quintal. É uma empresa séria com quase 10 anos no mercado. E eu gostei muito. O grid mineral, canjiquinha com mel. Cara, estou encantado realmente. E vamos ver essa linha Viagra. Viagra top. Coleiro com mel. Galera, uma fonte energética muito boa. E eu vou estar mostrando para vocês aí o passo a passo, o dia a dia. Fica comigo. Vem comigo, me acompanha. Você que é lojista e tem interesse em trabalhar com os produtos da Super Top, eu vou deixar na descrição o meu contato. Você me chama e a gente conversa. E sem mais delongas. Aguardem mais vídeos virão aí. Valeu? Fica com Deus. Não esquece. Se inscreve no canal e deixa aquele like. Valeu? Valeu?